E juntou-se agora a nós, via Skype, o professor Agostinho Marques, vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão. Olá, boa noite, seja-me bem-vindo. Perguntava-lhe antes de mais se é a favor desta vacinação nesta faixa etária e se devem ser vacinadas todas as crianças ou são apenas as crianças que são de risco? Não, são completamente a favor da vacinação de todas estas crianças e esta opinião tem apoio internacional, quer dizer, a Agência Americana do Medicamento, a Agência Europeia, a maior parte dos países europeus já neste momento têm as coisas montadas e na sociedade portuguesa no meio científico também. Há fortes argumentos para isso. As crianças têm formas de doença muito leves e, portanto, o benefício individual não é grande, mas depois o benefício social e educativo é enorme. A doença que adoece tem de ir dez dias para casa com a família ou alguém da família e, habitualmente, arrasta algumas outras crianças e familiares da mesma escola. Portanto, este custo é enorme. Para além, naturalmente, de cortar uma via de propagação da doença de famílias, de maneira que não tenho dúvida quanto há o bom senso da sua prescrição. E já existem estudos suficientes para que os pais fiquem descansados se as crianças forem vacinadas? Já, quer dizer, estas medidas, quando são anunciadas e aprovadas pelas agências internacionais, é com base em estudos publicados em revistas de grande prestígio internacional e, portanto, feitos com grande rigor. É claro que as casuísticas em que assenta a decisão e os estudos são sempre uma parte pequena comparado depois com o volume de casos e, portanto, pode haver sempre uma ou outra surpresa. Mas a experiência geral de vacinação, que é enorme em Portugal e, concretamente, na Covid, que nos adultos é de vários milhares de milhões, tem vindo a reforçar sempre esta vertente de segurança. Não há razão nenhuma. Seguramente é pior ter a doença, ou é mais abecado ter a doença, do que ter a vacina. Doutor, se esta vacinação sempre avançar nesta faixa etária, idealmente, qual seria a altura ideal para vacinar estas crianças? Sabemos que a Madeira, por exemplo, vai vacinar a partir de 14 de dezembro. O ideal era hoje todos tomarem a primeira toma e, daqui por três semanas, todos tomarem a segunda. Quer dizer, neste momento, toda a pressa. Toda a pressa. A questão é que em Portugal correm a par vários esforços de vacinação e, neste momento, até ainda não há vacinas. E elas não são convertíveis, porque as vacinas para este grupo etário são diferentes da vacina do adulto. Mas a pressa é muito grande, porque a vacina tem-se revelado no mundo todo o grande instrumento de controle da doença, e neste grupo também, seguramente. E, por exemplo, no caso, se esta vacinação sempre avançar das escolas, quando existir um surto, estas crianças, se estiverem vacinadas, vai deixar de ser necessário da turma toda, por exemplo, ir para casa? Esse é um problema delicado, já hoje muito discutido, porque, em rigor, assim deveria ser, porque vai reduzir muito o risco de contágio. Não o transforma em risco zero, mas transforma num risco muito pequeno. Eu entendo, e outros especialistas também, que a Direção-Geral de Saúde deveria começar a anunciar exatamente isso. Medidas a tomar de evicção e isolamento serão diferentes para as crianças vacinadas. Porque é preciso passar à população a ideia de que, até nisso, a vacina vale a pena. Doutor, muito obrigada por ser estado no Fala Portugal. Adoreço. Tchau.